ai meus amigos e minhas amigas bom dia bom domingo boa tarde boa noite hoje 30 de abril de 2023 estamos aqui no mercadão aqui rapaz tudo trancado um pouco descansando trabalhou semana inteira vai lá pra você ver dá pra ver mais ou menos não fazendo contato piso aí ó já rebocou as paredes banheiro tá lá no fundo pra vocês verem que legalzinho olha que legal vão da porta aqui ó um dia um mês o negócio que já vai tá bem adiantado aí como é que tá aqui o marco meu papão olha ai você viu o mercadão vai passar o letreiro ia ligar o mercado o município e o marco tá descascado aqui velho vamos aqui dentro que o oi tá sossegado aqui ó olha que beleza tá bonito tá fecadão aqui ó tá todo descascado aqui ó Olha que beleza, né, carona? Está todo descascado. Pegadinho com uma roupa nova. Está meio bagunçado o negócio aqui, mas... Vamos olhar para essa porta aberta aqui, ó. Olha aí. Olha aí, tá? Vamos pescar a roupa, já passou um pouco. Muito descascado. Ah! Aí, tá. Ó. Foi domingo, rapaz. Tá sossegado aqui, rapaz. Está muito encegado, que rua hoje que é, lá na praça, lá tem uns carros na praça, está cavando a missa das notas, deve ser descente agora no campo, está bem no centro aqui, vamos guardar essa recordação aqui do Mercadão, está tudo pronto isso aqui, vou estraer com banda e tudo, vai voando, vamos estraer com banda e tudo, vai dar essa recordação aqui, mas o que eu quero ver era arrumado mesmo, boa página nova, ai que beleza, boa tarde, boa noite, bom dia, que Deus abençoe a nossa vida, fui, boa noite, boa noite, boa noite,